Fala galera, aqui é o Fins Gamer, trazendo mais vídeos pra vocês E eu tô aqui com o Fernando Gameplays Fala aí pro pessoal, aqui é o Fernando Gameplays E bom galera, até o final do ano eu não vou falar o nome certo, tá ligado? É igual os desses, eu falei o nome certo agora, mas se eu falasse errado Deu no último dia lá, lá no final do ano eu ia falar certo E deu o Fernando, ah cara, é Gameplays Ah, falou certo É assim quando isso acontece, né? Mas bom galera, hoje o que a gente ia trazer pra vocês? Eu sei que meu canal é relacionado ao Cartoon, ao Pokémon, aos coisas do Paranauê, meu louco A gente vai falar sobre os seriados da Nick que eram mitos Era que nem os Cartoon, os Cartoon que eu quero aí Olha, vamos dizer uma coisa Os desenhos eram uma moça, mas os desenhos eram bons Desenho, ó, ó, desenho da Nickelodeon, vamos falar Desenho da Nickelodeon de Bob Esponja que era legal Eu gostava Eu gostava um pouquinho do Danny Phantom, assim, um pouquinho Desenho também, é É, um pouquinho Tinha aqueles desenhos mais macabos, aqueles, sabe? Tinha aqueles do satã mesmo É, aquele lá do índiozinho, lá, era bem louco, lá O fanboy tchan-chan O fanboy tchan-chan O fanboy tchan-chan Agora, ó, vamos ver assim, ó, galera O Cartoon Network antigamente era legal Antigamente a Nickelodeon era uma... E tinha os seriados que eram melhores É, isso vamos ver O seriado da Nickelodeon de antes era melhor Mas agora... Então vamos falar dos seriados que a gente... O seriado, o melhor seriado que foi inventar o Drake e Josh Galera, quem odiava a Megan, bota aí nos comentários O hashtag eu odiava a Megan Galera, uma vez tinha um episódio que eles foram lá num... Como é? Eles destruíram uma casa na árvore de um gurizinho lá E daí eles tiveram que... Tiveram que ficar lá dentro Daí o Josh, o MyBood todo, né? Foi lá fechar assim e não sabia como sair, né? Não fez a porta É, eu acho que foi a culpa mais do que o... Foi a culpa do Drake, né? Foi a culpa do Drake pra não cortar Ele falou pra cortar a porta e não cortou Ficou lá tomando suco Que vagabundo E daí, tá... E a gente gostava muito Ele foi criado pelo Michael... Acho que é o Michael... Não é o Michael Ben, né? Não me lembro quem foi Bah, galera, me desculpa Não me lembro Sério, esse aí... Esse cara aí que fez o Drake, eu acho Ele imitou muito, sério Ele... Acho que o cara deve ter ganhado muito com a série Porque... Galera, sério Uma das séries que eu mais gostei foi essa A primeira série eu sempre assistia Quando eu via... Meu Deus, o que eles tomam? Eles tomam um pantal... O pantal... O pantal... O pantal... Não? O pepsi, sei lá Eles tomam uma Sprite E um... Não Era verde aquilo Ah, não, é uma fanta, né? É uma fantinha É uma fantinha Mas não me lembro Bota aí nos comentários Fantinha laranja Eu assisti essa já na Netflix Que eu tô... Ah, na Netflix Tá bom Eu não... Mas galera, pro Fernando não pagar as coisas Olha o que ele faz Ele bota a conta Ele bota a conta na Netflix A conta de mês grátis Eu cancelo a conta quando eu acabo de mês grátis Passou outra conta com mês grátis Mentira, eu não faço isso não Ainda não acabou o meu mês Quando acabar o meu mês Eu vou tentar fazer isso Será que vai dar certo? Espero que sim Ah, tem um milhão de caixões de crédito por aí Acho um na rua e pronto O seu episódio vai pra escola, galera Na minha opinião Qual é o seu episódio? Era o que? Era o que? Era o que? A chefe do... Do... Ah, nossa, mano Era a mais bizarra, mano É que ela ficava cega, tá ligado? E aquela vez lá que eles ficaram lá dentro de um cachorro lá Que eles tinham que correr E o cachorro... Que eles tiveram que cuidar a casa de uma professora lá Ô, cara, aquela professora, você não me lembra? Ela não fez... Vai, Carly Vai, não me lembro, velho Para... Bota nos comentários quem sabe mais aí, tá? Fala aí E também é um episódio muito foda Não, era uma coisa que eu gostava bastante Era aquela que tinha um neguinho lá Que eles tinham que... Que o Drake tinha que cuidar do neguinho lá De um gurizinho? Um gurizinho neguinho Que era a mãe da... Que era o filho da... Da chefe do... Não Não Que tipo... Que tipo... Eles tinham que cuidar do caçulinha lá Que tipo, senão o Drake ia pra... Prisão? Pra uma escola lá de... Fora de inglês Que tinha um monte... Tinha um monte de... Ah, e também... E galera, tem um filme bem legal que eu gostei Foi de Natal Ah, o de Natal De Natal, o de Natal era louco Porque tinha um cara lá Tinha um coitinho assim Tinha um coitinho assim Tinha um coitinho Que falava meio estranho O que? Vamos lá com a língua O que é que é que é que é? Daí como a tia drogaça A gente tinha que ver o que é 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 que é? É... A gente chega... É, a gente... Como a gente é meio... Paranauê A gente inventava o que... A gente inventava... Para com os pais Dinheiro Tá Dinheiro Olha o cara... Eu dei o salário dele Ganhou o salário Só que na sala me deu 20 centavos Tá brincando Ah, bom galera E o que eu queria falar para vocês ainda Que era legal Uma coisa do Drake e Josh que era muito mito O Josh Era o que se importava com os estudos O Drake era o que pegava a menina E... É, e as vezes diz Não, nunca falei assim É... Mas... Atrás das câmeras? Não, não quero falar É atrás das câmeras A gente tá com muito tempo falando disso Não vai até falar de mesmo? Vamos agora falar Bom Foi uma série que... Ai, Carly Até que ai, Carly As vezes eu assistia A galera mais... Eu assistia pouco Caralho Tu assistia bastante? O que eu assistia mais Era na Band Tá ligado? Na Band passava mais Eu nem falei Eu assistia muito pouco Na Band Não, assistia mais na... Eu não me lembro Assim Um pouco na Band Um episódio que eu gostei Pior que eu não me lembro Também dos episódios Eu acho que o episódio Também era legal Tem muitos seriados da Niki Que passavam o... Como é que é? Passavam... Aqui é do Marinho Sempre um especial de Halloween Às vezes um especial de Natal Um especial daquilo Isso que era legal Putinho Putinho Por que você fala isso, menino? Tudo bem Profissional Tomático Profissional Tomático Tá Eu tinha uma outra... Você vai de alguma série aí? Ah, Zoe 101 Que tinha Ah, Zoe 101 Olha, galera Eu não assistia Eu não assistia muito Mas as vezes... Quem mesmo? Eu não assistia Que gostava Mas ela era gostosa Ela era gostosa É Ela era filha do Beatles Inspirso Se não me engano Pior, né? Daí ela... A filhinha E olha que ela é pior E olha que ela ainda pegou o cara E olha que ainda o cara pegou ela E olha que eu não assisti, eu só sabia isso numa informação Eu também, não, eu acho que eu assistia Olha, o que eu gostava também Era brilhante, é, brilhante Victoria Era muito bizarro Tinha cara ruim, mas cara boa pra caralho É sem cat, é sem cat, olha galera Desiste, não assiste, não assiste não Até que é legalzinho É um pouquinho, mas é muito pouco É que estragaram muito tirando a... Ah, e pra quem não sabe o que aconteceu com a Carly Ela sofreu um acidente Ela sofreu um acidente e quebrou o coiso lá e não pode fazer mais Por isso que acabou a Ecarly Mas fala que ela tá voltando Ela tá voltando Falou em 2016 que ela vai voltar numa nova série Mas não com a Sen Galera, vai ser muito mito Eles podiam, eles podiam, tipo, repelizar Drake e Josh, mano Não, eles passam de noite Big Time Rush Big Time Rush tinha o Gustavo lá, o gordinho lá, escorrendo aqui Porque agora é o Gustavo lá que ficava lá Ai, 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 galerinha Não, eu acho um puto que eu já acho ronda Não, o menino não se ronda Ao contrário E o Big Time Rush, tá? Vamos, vamos ir falando pela... Pelo puto? Não, pela... Pela brilhante... Brilhante Victoria Brilhante Victoria Pela brilhante... Adoro... Adoro... É o presente que me dou E sempre ainda... Eu acho que era o mais bizarro, aquele cara lá que tinha o Fantaxizinho lá Ah, não, 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 não Então vamos pro Big Time Rush Eu sei que Big Time Rush não é muito... Agora, mas eles já estão fazendo uma banda E já é uma banda... É de verdade essa banda, tá? Eu já pesquisei na internet O cara informou, né? Não, não, eu pesquisei na internet Eu sempre pesquisei na internet O quê? Não posso... Não, tá brincando Tá, vamos continuar E também, o que eu gostava No Big Time Rush Era sempre a brilhante Era sempre quando o lá, o Gustavo e a... Aquela mulher, aquela mulher, ela trabalhava com ele Sim, aquela putinha, putinha Não, ela não era putinha, não Ela trabalhava com ele, eles faziam uma dupla Pra definir Oi, aquela vela dos super-heróis lá Que é nóis? É, aqueles se fantasiaram de super-heróis Até o Gustavo e os fantasias de super-heróis Pra ir lá buscar uma pessoa Mas, tá, eu não me lembro Galera, quem se lembra, bota nos comentários Bom, galera, não dá pra falar todos Eles têm alguns aí que dizem Eu falei os que eu me lembrei, então, né? É, quem se lembra, hein? De Big Time Rush Acho que foi em 2013... 2012 Acho que eu comecei a assistir esse, eu não me lembro Eu acho que foi aí mesmo também Bom, então eu espero que tenham gostado desse vídeo Comecei a bater um Se vocês querem mais, vamos chegar à meta aí de 6 likes aí Fui, tchau Valeu, falou E fui! E fui!